Infelizmente trazamos uma triste notícia, um grande ator de séries como Jenny the Virgin e Agente Carter da Marvel acabou falecendo aos 33 anos de idade. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site Correio Brasiliense, a informação da morte do ator foi confirmada pelo agente dele ao Entertainment Weekly, mas a causa da sua morte ainda não foi informada. Entre aspas, ele era um dançarino maravilhoso, com um coração imenso e tocou o coração de todos aqueles que o conheceram. Sentiremos muito a sua falta, é um dia triste para a agência e para a comunidade da dança, lamentou o agente ao site. O seu nome era Sergi Onik. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Se inscreva no canal, clique 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 no canal. Obrigado.